Daniela tem 22 anos e já abriu seu próprio empreendimento. A loja, inaugurada há cinco meses, tem bom faturamento e é resultado de muito estudo e pesquisa de mercado. Os tributos e impostos eram uma preocupação da jovem empresária, que optou pelo MEI, Microempreendedor Individual, oferecido pelo SEBRAE por meio da Lei Complementar 128 de 2008. Eu optei porque é uma chance que estão dando para os novos comerciantes começar com o Microempreendedor, porque o imposto é mais barato, é uma chance de você começar e ver se a empresa vai crescer futuramente, você não tem tanta preocupação com burocracia, então para quem está começando o Microempreendedor é o melhor negócio. Igual a Daniela, são milhões de brasileiros. Nesta sala de treinamento, a busca por informações sobre como sair da informalidade ou investir em um novo comércio existe. O sonho de ser o próprio patrão cresce cada vez mais no Brasil. De acordo com o levantamento feito pelo SEBRAE entre 2011 e 2013, o número de jovens e empreendedores individuais cresceu 71%. A gente recebe aqui no SEBRAE semanalmente em média de 40 pessoas para fazer a palestra com a gente aqui, que é uma orientação gratuita que a gente oferece. As pessoas vêm, fazem a participação nessa palestra, que tem mais ou menos uma duração de duas horas, e depois a gente faz o processo de formalização dessas pessoas com o empreendimento que desejam. Para se tornar um novo empreendedor, é preciso... Primeiramente, a pessoa já tem que ser maior de idade, já tem que ser a partir dos 18 anos. Ela tem que trabalhar com uma atividade que está compreendida entre as mais de 300 que existem no rol de atividades do MEI. O faturamento do empreendimento não pode ser superior a 60 mil reais por ano, que dá uma média de 5 mil reais por mês. Pode contratar somente um funcionário, se a pessoa desejar, não é obrigatório, e ele vai pagar um imposto que varia de R$ 36,20 até R$ 42,20 mensalmente. Satisfeita com a escolha do empreendimento, Daniela já pensa em abrir uma filial. Já estou olhando lá para o centro, um novo cômodo, só que está, por enquanto, é porque eu não achei. Mas na hora que eu achar, eu vou abrir outra loja maior, com mais coisas, aumentar os produtos, colocar coisas novas.